Você vive dizendo a Esmo Que não quer mais amor indeciso Que tirou medo do seu pensamento Porque agora tem muito juízo Você fala pra um e pra outro Que eu fui o seu sonho de louca Fala, fala que já me esqueceu Mas não tira o meu nome da boca Posso ter um milhão de defeitos Mas não ligo para o seu despeito Desabafio o quanto quiser Sei Que seu ódio é da boca pra fora Eu lhe tenho outra vez qualquer hora No momento em que eu bem quiser Você vive dizendo a Esmo Que não quer mais amor indeciso Que tirou medo do seu pensamento Porque agora tem muito juízo Você fala pra um e pra outro Que eu fui o seu sonho de louca Fala, fala que já me esqueceu Mas não tira o meu nome da boca Posso ter um milhão de defeitos Mas não ligo para o seu despeito Desabafio o quanto quiser Sei Que seu ódio é da boca pra fora Eu lhe tenho outra vez qualquer hora No momento em que eu bem quiser Eu lhe tenho outra vez Eu lhe tenho outra vez Eu lhe tenho outra vez Você éselves Euي집o oanto Eu acho Eu sei